Eu vou botar para a Senita e vai lá, cadê-la. Pô, tu faz, mas ela teve 4. Ah, tô alegre. S**t, eu ainda nem comi o Feast também. O que é que é teu? Vai tudo na boca. Esse foi o que é meu. Então é este aqui, pá. Sai daí. Tilt, sai, sai, sai. Tilt, sai, sai, sai. Antares um bocadinho mais para trás. Isso. É, podes vir para todo lado. Não precisamos fazer só o que é essa, caralho. Conseguido. Sai, não sei. Falta assim. Tchau. Um, se derrotou o que é isso mesmo. Temos o seu dinheiro, quer dizer, o que tem. Mas não, não está quase. Vou sair, atenção. Vou sair, atenção. Beware! Leave! Destruction! Vou sair, atenção. Vou sair, atenção. Death! Destruction! 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Deixidos tenta ir para a direita da sala Mas não se taquem. Deixos tenta ir para a direita da sala Você não pode se cumprir. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Você não pode se cumprir. Você não pode se cumprir. Perigo! Você não pode se cumprir. Você não pode se cumprir. Com essa agora tá. Mas aqui é ao pé do boxe. Estou a tancar ao pé do canto. Estou numa para o Torque sair. Estou numa palavra diario. É o time de usar. Esquer sorte de держa. Estão no potítulo de jejum. Não posso apanhar? Não posso apanhar? Pelo menos para o outro. Não posso apanhar? Não posso, tu vai ! Eu disse que eu era cair, tudo para o primeiro. Boa! Beware! Weeeeee! Weeeeee! Vai ser um 3. Agora vem de pressa. É, ela já está amaldiçado, cuidado. Ah, eu tenho que fazer soco nesta que está aqui, acho. Oh, é do boss, um melee. Melee sem marca. Quero ter o debuff agora que tenha cuidado. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2. Beware! Até as marcas que não levo com nada. Ative. Beware! Zempote, vai agora. Tranko, espera, tranko, tranko. Cuidado, cuidado, cuidado. Desvia-te, desvia-te. Desvia-te, griaruque. Tem uma caiga. Ah, bem! Faça só o que eu faço. Não, não, não. 5, 4, 3. Está bom, está bom, está bom! Cala-te! Ai, tu só foste! Não, não, não. Tá bom em gerar, mano? Saiu, foda-se. Tem alguém que queria botas? Ah, mas tem 3 botas com versatilidade. Vaz a vaz. Um com prismático. Um Warforged. É uma caiga de qualidade. Uma boa soca. Não sei o Warforged. Normal. Vai dar de muito de foda. Para o... Não fujam. Para o screen. É, o gajo é da moz no box. Paz, tem de coito ao avavar as socas. Ah, agora? Agora, filha da puta. Agora é coisa aí. Agora. Está-te a vingar? Tindarara, as cara aí. As vezes eu vou ver as bolas do gajo. 3 2 1 Agora Ei, peraí, me atira a bota É da porco Estava à espera Me atira assim Ah, queres o que? Ah, vou criar Ainda não pus as duas com isso As duas cá É só apertar as Warak Warak Foi Acho que sou Warak que era capaz de ser mais fácil Só vou azul Warak que já caiu ao lado de lá atrás É pra achas que só quero apertar é um bocado Uma árvore a correr com um lomo nas patas Trás de sua cartão é mais difícil que o outro Ok, isto é muito simples 2 botas que saíram Vou dar a primeira as que tem o Socket que são heroicas Alguém tem outra Vamos Carinha Isso Se calhar apanha-me também Vai poder Vai poder Vai poder Vai poder Sim, sim, vai poder Vai poder Vai poder apanhar Isso é café Porquê que não deixe desengages e vir às costas, caralho? Pau de chuva vai ter que sair, portanto Fiquei Ok A troca de tentar abrir o pará-chute não deu Peguei os vossos words Aquilo foi o meu set self forfei Agora Calem-se lá, uma coisa para os meios Vocês têm que se adaptar um bocadinho melhor E quando for preciso da Socket tem que começar logo a correr E quando vier uma onda na vossa direção e não é preciso fazer Socket tem que se desviar Vocês têm que começar a abrir um bocadinho os olhos peças mecânica Ai 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 Eu agora já estava a começar a Não me interessa tu agora Interessa-me a fazer todas Farinha Apanha-me O que tu és? Vai lá só apanha Alguém Ponteira, consegues-me fazer assim? Tanto a Master e no ring Não, não consigo, agora não consigo No ring eu consigo Faz-me 3 Farinha O Dede é que não há um guio de banco aqui atrás Faz-me 3 Farinha, não é o Grimar, Farinha Ah, desculpa Sim, sim No ring Ok, manda oito, 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 oito Agora Que... Ih, quais vai-te ser os matos? Manda cá para a próxima Que eu já tenho Tempos e... Três? Ya, três eros Ah, desestas pode não Quando tiveres os eros podes mandar oito tempos Eu tentei, tio Já era para o meu É tu mexeste também, mano Não Eu tentei, tio Será que é tempo? É, agora É, agora É, agora Mete lá o marinho Dá para baixar Ok, time-lapse, apanha-me Vai saltar Ok, vai, limpa lá o trás Vai, deixa-me lá brincar Vem jogar time-lapse Vem jogar Tá para encontrar ali E a três ilas não pode ouvir um único erro Ah, e o fogo, está para avisar Se é que é que acontece aos 10 stacks, mas... Morres Nada, sei bom Vou trocar ele, Daniel. Vem um Archimonde e dropa o loot. Troca o loot. Troca o loot. Ah tá, filho. Dropa o tolo no Zaku, Pantera? Claro, já passei os caras em... Não foste ainda. Claro que não vou. Preciso passar daqui para deslizar. Não, não, não. Vou no fim da raiva. Quer dizer, Pantera? Tens de morrer a raiva, Pantera. Me importa o 25, Pantera. O que é Alves? O software para os logs. Ainda não sei o que é isso. Mas o programa sacas o cycling. Ok, ok. Tens de ser tu, que eu já não estou a fazer logs. Eu estou a fazer... Sim, sim. Tenho os logs feitos. Eu estou a fazer... Está alguma coisa. Vou receber na onda. Tens, tens, tens. Bem, já sabem. Marca azul é do lado esquerdo da sala. Marca roxa é do lado direito da sala. Panda, vais limpar a sala quando for preciso. Está bem? Está bem, Panda? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Desde que eu, de repente, não apareceu um Kimmerdas Verdes, já quero fazer o limpar. Já sabem que a prioridade são os imps. Então, estamos lá. devemos voltar algum outro ato. os pôs que eles podem levar Tchau, tchau.